Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar pra vocês a como configurar pela primeira vez o seu Xiaomi Poco F6 Primeiro passo, você vai clicar nessa flechinha aqui ó, mas antes disso aperta e segura o botão lateral direito pra ligar o celular Clica ali na flechinha, aqui você desce pra baixo até encontrar Português Brasil, seleciona e clica aqui pra seguinte Aqui agora você vai selecionar o país que você tá morando, no meu caso eu moro na Espanha, eu deixo a Espanha ali Clica aqui em seguinte, vai definir a região, aceitamos aqui, clicamos em seguinte novamente Tá procurando o chip do seu celular aí, no meu caso eu não tenho, clica em seguinte novamente E aqui agora vai pedir pra você conectar no Wi-Fi, se você não tiver o Wi-Fi não tem problema, beleza? É só a gente clicar aqui em pular, lembrando que essa opção de pular não vai aparecer pra você Caso você tenha feito um hard reset através do modo recovery Se você fez um hard reset através do modo recovery, vai pedir pra você pegar e conectar na internet Você tem que ter internet no caso então pra poder configurar o celular Aqui desce pra baixo, clica em aceitar E aqui agora eu vou voltar pra trás E mostrar pra vocês como configurou o celular pra quem for configurar ele usando a internet, beleza? Se você não tem internet é só pular o vídeo aqui pra frente até aparecer essa telinha aqui novamente Eu vou voltar pra trás então Beleza? Então aqui você pode muito bem ter internet do chip Que talvez seu chip já tá no celular Ou você conectou aqui no Wi-Fi da sua casa Eu vou conectar no Wi-Fi aqui de casa Bom pessoal, eu já coloquei a senha da internet aqui de casa Clico ali em conectar, beleza? Tá conectando aqui Prontinho, clicamos aqui na flechinha de seguinte Beleza? Clicamos em seguinte Essa telinha aqui, dependendo da internet que você tiver aí na sua casa Pode demorar aí até uns 5 minutinhos aqui carregando nessa tela Então vamos esperar aí Aqui agora nessa tela pessoal, você clica ali ó Não copiar, beleza? Aqui agora vai ficar carregando um pouquinho verificando as informações Esperamos aqui outra vez Depois de verificar todas as informações Vai pedir pra você entrar com uma conta Google Se você não tem uma conta Google, não tem problema Mas você vai precisar igualmente no final desse vídeo de uma conta Google Caso você queira baixar aplicativos no celular Você precisa de uma conta Google Tá ok? Não é preciso colocar ela agora Então se você não tem, é só procurar no YouTube Como criar uma conta Google Existem vários vídeos de como criar uma conta Google no YouTube Aqui então, caso você tenha Clica aqui, coloca seu e-mail Clica em avançar, vai pedir a senha Clica em avançar novamente Eu vou clicar aqui em pular E pular novamente No final desse vídeo eu mostro pra vocês como colocar a conta Google Rola pra baixo Clica ali em aceitar na parte direita Aqui eu não vou colocar a senha Então eu vou pular essa parte aqui Isso aqui vamos desmarcar todas essas opções Porque aqui só tem jogo E clicamos em OK Se você quiser saber como colocar a senha no celular É só procurar no YouTube Como colocar a senha no Xiaomi Poco F6 Vai sair vídeo aqui do canal Aqui você rola pra baixo Clica aqui na flechinha de seguinte Escolhe aí o tipo de fonte Clica aqui em avançar Isso daqui a gente vai clicar em pular Escolha seu launcher Eu vou deixar o clássico Clicamos em avançar E agora está preparando o nosso sistema Vamos esperar aí um pouquinho então Depois que terminou ali pessoal Ó, configuração concluída É só clicar nesse botão aqui do meio E prontinho pessoal Já terminamos de configurar o celular Beleza? Pra quem não entrou com a conta Google Durante a configuração do celular É só você entrar aqui no aplicativo da Play Store Aqui no caso Acho que está pedindo pra atualizar o aplicativo Sei lá Mas enfim aqui ó Fazer login Aqui então você pode entrar com sua conta Google Quando você já tiver ela E através da Play Store Você consegue baixar aplicativos Tá ok? Então esse foi o vídeo galera Se eu te ajudei não esqueça do like Deixe o seu comentário aqui embaixo Que ajuda bastante com o engajamento no YouTube E se for possível se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos e até o próximo vídeo